Meus amigos, boa noite. Boa noite. Chegando o período que muita gente não gosta, a noite. Osado que o ano está passando tão rápido, né? Já estamos em outubro praticamente, o ano terminando, mas as noites continuam sendo lentas para muita gente que prefere fugir dessa época, desse período de trevas, de escuridão, quando a pessoa é forçada a se encontrar consigo própria. E muitos não conseguem esse convívio, né? Acabam se entregando a angústias, maus pensamentos, e não é uma coisa legal. Então é hora da gente meditar, rezar, orar, entendeu? Pensar nas boas coisas que a gente fez durante o dia e nos nossos planos para o que vamos fazer amanhã. Ok? Boa noite a todos. Agradeçam pelo dia que passou.